Música Música Уважаемые коллеги, в последнее время все чаще и чаще к нам обращаются пациенты с пожеланиями выглядеть естественно и натурально, при этом избегать шаблонности, лишних объемов, неестественной мимики. Благодаря нашему опыту, знаниям, пониманию морфо-функциональных изменений мягких тканей лица, костного склета, мышц, связок, изменения жировых пакетов, мы можем предлагать нашим пациентам комплекс эстетической коррекции. При этом предыдущая процедура потенцирует последующую, что позволяет нам получать красивый, безопасный, гармоничный результат. Музыка 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 Всем добрый день! Меня зовут Татьяна. Мене 33 года. Я живу и работаю в Киеве. Работаю я в индустрии красоты и моя профессия требует от меня всегда выглядеть хорошо. Depois de 30 anos, eu comecei na minha pele de forma alguma mudança. Mesmo pequenas morcinhas, tomlante, e isso me parece muito triste. Eu sei que hoje existem muitas tecnologias, que podem preestabilizar o processo de crescimento. Eu preciso regularmente fazer essas proceduras, para obter o resultado, a não colar tudo e logo. Eu entendo que o resultado é muito rápido e o resultado não é o que eu quero. Assim, eu medo de deixar sua indivídualidade. Eu preciso de uma profilação e um curso de cursa. Eu não quero выглядеть como algumas mulheres. Eu quero manter sua natureza e naturalidade. Eu quero dizer que o paciente, o homem e a mulher, o pai e a mãe. Em princípio, com um desejo. Eu quero parecer naturalmente, melhorar, melhorar. Eu quero lutar. 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 他們 de macros. Eu quero dizer. Mas acima兩ün e seres cestas. Eu Sanders. Você pode ser manter bogeia. com zukulação e zonalas mcgregor, com o o terceiro, ou restante, ou melhorando o abenço e o abenço do gos de abençoado, também com a preparação Radiesse. A reduzida da glúteza do estetismo da lba foi permitido com a preparação Bilaterra Balance com Leitocaine. Eu perguntei a teteja, eu realmente apresenta a sida, que é uma de formação nososlés, noso-xecas, de deficiência em 3ª de lição. É o alimento de marxinha, de pequenas leves, de pequenas leves de gulhas. Eu também me lembro de atenção, que ela tem oposto os gulhos e o controle de gulhas. Para terapia, eu recomendava não apenas восcantar os alunos e e a solução dos defeitos, os que a Tatiana percebeu a mesma. Eu proponho para harmonizar a cor do lixo, para melhorar a cor do lixo, para eliminar os zonas de marionetas e um pouco de altura de esculpa. Isso permite dar a cor do lixo mais jovem, mais lindos. Então, eu vou fazer a forma de vermelha, que é a forma de vermelha. Perseguir com a ptose de brava e a opção de vega, por isso compensação de deficiência permite alcançar esses resultados. Além disso, para os homens, há bastante forte na boca de brava, é um vínculo de красidade, de молодidade. Foi realizada uma técnica de modelagem, uma técnica de fator de lifting e uma técnica de bolha. na técnica joão lateral a jimová paca e trabalho profundo a hipodermal no judeu do o zona de no jimmy cheleste estando o reparo radius uma minha standard de uma série de 0 3 mil lidocaina na 1 1 mil lido de a dia se работava o s3 zon e colágena estimula rurou shimprepáro dê-t-e-t-e-da-c-da-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Segundo passo, eu planejava a correcção estetística e periorbitaria com a preparação Bilaterra Balance com lidocaína. A técnica blanching ou a técnica pavilhinha é construída exclusivamente para a preparação Bilaterra Soft e Bilaterra Balance. Bлагодаря КПМ-технологии, эти филеры могут обеспечивать максимальную дермальную интеграцию препарата. O que à tête, у нее тоже был запрос медленного и поэтапного изменения своей внешности. E realmente, para que ela pudesse adicionar adequadamente para as mudanças, nós decidimos primeiro corrigir a dinâmica e a zona de glas. Em três pontos de depressão na parte muscula cervicalis oculi, em três pontos de cada ponto de colo. E apenas o segundo passo foi uma modificação de corrigir a corrigir a 3ª com a preparada Radiesse, depois a восcantão de nososlizos e corrigir a corrigir a corrigir a corrigir a corrigir. Em uma zona de uma zona de glas, nós podemos utilizar несколько preparados, porque os movimentos de mudanças, 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 mudanças e corrigir a corrigir a corrigir. E para resolver diferentes mudanças, 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 mudanças. E para resolver diferentes mudanças, mudanças, mudanças. E para resolver diferentes mudanças, 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 mudanças. E para resolver diferentes mudanças. E, sim, realmente, nos nososlizos e corrigir a corrigir a corrigir a corrigir a corrigir, ou de восcantão de uma corrigir a corrigir. E resumir, hoje, estamos comparando o olho complexo, comparando a corrigir, liberando um alimento e acionado, um alcance de contínuo e avanças. então, por exemplo, a menina menina mais jovem e propostas, que possuiu a menina. E, соответственно, a menina menina mais quente forma, fazendo acent na terceira e terceira. Claro que, para obedecer esses resultados, precisamos de uma forma fundamental de aprendizagem anatomia, morfologia, fisiologia, возрастных изменений, a tênia, a tênia, a tênia, a tênia, a tênia, a pânia, a pânia, a pânia, a pânia, a pânia. Então, a tênia, o que acontece com a tênia e, em termos, como isso vai acontecer em caso, quando a gente vai para o paciente. E aí, gente vai ver com o processo, com a paciente que euขoo facilmente, estética e Zalocast TONER. Tchau, tchau. Tchau, tchau.